Música Uns três anos atrás, um amigo nosso passou aqui, viu esse lugar, imaginou e a gente resolveu trazer o Slackline pra cá. No começo, quando a gente começou a praticar aqui, os policiais não deixavam a gente ficar, a fiscalização vinha em cima, porque achava que a gente estava colocando a nossa vida em risco. E aí, conforme a gente foi teimando e continuando a montar, eles foram vendo que é um esporte, e que isso chama a atenção das pessoas e que facilita também quem não tem acesso a ter acesso. Aqui a aceitação do público foi de imediata, porque o público é carente de esporte em São Paulo, isso é em todos os setores, não é o Slackline, é carente de pista de skate, é carente de prática de yoga, é carente de, na área do esporte, é carente de tudo praticamente. Você traz vida pra cidade, você traz esporte, traz consciência de um artista, de um atleta, o que falta muito de investimento do governo, as coisas pra gente ter um entretenimento decente, né, uma coisa legal mesmo pra gente poder participar, né. Você sai domingo da sua casa, vai passear na cidade, você tem um Slackline pra ver, você tem uma pessoa andando de bicicleta, fazendo manobras de skate, isso é importantíssimo pra cidade, né, a ocupação com esporte é demais. Geralmente a gente pratica em lugares muito altos, assim, muito afastados, na verdade, montanhas, e quando a gente entra com essa intervenção urbana, isso faz com que as pessoas tenham mais acesso, né, e possam ver de perto mesmo como que é o esporte, possam conhecer mesmo. O esporte em si, ele tem várias vertentes. A vertente do trickline, que é a prática que exerce algumas manobras em cima da fita, tem a prática do iniciante, que é o travelline, que é as fitas baixinhas, montadas em espaços curtos, tem o highline, que é praticado nas alturas, em pontes, em diversos pontos, em grandes distâncias, o longline, que também é em distâncias longas, e cada modalidade tem uma sua peculiaridade em questão de montagem, em questão de equipamento, e todas essas vertentes você pode estar montando, tanto numa praça, numa área urbana. Esse esporte, eu acho que ele muda a vida de todas as pessoas, né, mas se for falar particular também, eu tive uma mudança significativa na minha vida em todas as outras áreas, né, porque no esporte ele já fortalece físico, já fortalece a mente, a respiração ali, concentração tem que estar aflorada, tem que estar concentrada, então só isso já ajudaria bastante. O esporte em si, ele trabalha em diversos pontos do corpo humano que uma academia, que um outro esporte acaba não atingindo, e além disso é a pura diversão, que é o mais legal aí que o esporte proporciona pra galera. Mas o maior foco da essência do equilíbrio, da essência do esporte, é a parte mental, onde você trabalha em diversos aspectos emocionais, que você vai transpor na fita e acaba levando isso pra vida, como um stop do dia a dia, você trabalha a questão de paciência, você trabalha a ansiedade, você trabalha a questão do foco, você trabalha a coragem, você trabalha a disciplina. O patins pra mim hoje, ele é meio de transporte alternativo, é uma forma de eu me sentir muito feliz, então a patinação, ela traz pra mim uma avalanche de sensações, sabe? Então o Highline pessoalmente moldou muito, inclusive o meu caráter, meu estilo de vida, mudou totalmente, hoje em dia eu vivo literalmente ligado à natureza, do valor pra natureza, conexão dos amigos, a galera do Highline, isso, o estilo da Slack Life é o melhor, né? É o que resume a paixão mesmo de praticar, é o estilo de vida, né? Muito em relação físico, eu tinha um problema, desde criança eu não podia treinar educação física, porque o professor falava e os médicos falavam que eu não podia treinar, e com o parkour eu consegui fortalecer todos os meus músculos, e aqui estou eu treinando parkour. Pra mim, assim, significa mais tipo um estilo de vida, sabe? Antes era o esporte, o esporte já se enveredou pro meu modo de vida, do meu modo de vida já passou pra ser meu comércio, porque eu também tenho um comércio que vem de peças específicas pra essa modalidade, então, pra mim BMX é tudo, né? Eu tinha até uma dificuldade em aceitação da minha deficiência, e isso me impediu de me relacionar muito com as pessoas, e quando o skate entrou na minha vida, me fez pensar diferente, porque aí eu passei a me expor na sociedade do jeito que eu sou, então, isso me abriu muito as portas, e hoje eu sou uma outra pessoa devido ao skate ter entrado na minha vida. Hoje eu estou muito feliz, graças a Deus, estou bem realizado. É o que eu falo pro pessoal, antes quando eu trabalhava, assim, carteira assinada pra outras pessoas, eu acordava sete e meia da manhã já reclamando. Hoje em dia eu acordo às cinco da manhã pra ir trabalhar feliz. Antes eu trabalhava oito horas por dia e achava ruim. Hoje eu trabalho doze e acho um pouco ainda, sabe? Muito mais gratificante. Se você gostou desse vídeo, fica de olho no nosso canal, porque tem muitas outras matérias falando sobre esportes urbanos. Aproveita, se inscreve no canal, curte e compartilha.